Música E hora de boas pessoal, quem fala também estamos aqui mais um videozinho Pois é pessoal, estamos com mais um videozinho desta vez aqui um videozinho de survival games E vocês, a ultimate case, estás em que servidor? Não estão a entender esta situação, o que é que se está a passar? Estamos aqui no MC Central pessoal e antes de terminar estamos aqui com o Tugamaster E hora de boas... Não estou brincando, era boas pessoal, deixa o Tugamaster Ah não Pessoal antes de bem nada, o Tugam já voltou aí a atividade E eu a atividade, tinha de ter aqui o cap Tinha de ter aqui o cap para meter o cap para trás Já voltou aí a atividade Ele gravou um video fixe que até ficou um bocado... Não pessoal, mas ele já gravou um video do que Tugam? CS CS E quando é que isto sai? Isto sai amanhã? Sei, o video já vai estar Então amanhã sai outro Ui amanhã sai que loucura pessoal Ui 3 dias, 3 dias, 2 videos no canal do Tugam Pessoal, o canal do Tugam vai passar outra vez a estar aí na boxe Ele deixou de estar porque o Tugam deixou de fazer videos Porque eu pensei que foi tipo... Podes contar aí a história pessoal também pessoal Está lá no CS Não, mas conta aqui carai É de fuder Eles vão lá ver o CS na mesma ou coça de piche Ah, PC fudido Basicamente, basicamente Foi por aí Pessoal, antes de mais nada já sabem Links aí na descrição Se quiserem comprar robô bacana Shining Pepper está aí logo o primeiro link A seguir aos links do servidor E a essas cenas e aí da textura E eu vou fazer o próximo intento de rand Já tem aí texturas que o pessoal já me fez aí Duas texturazitas Acho que depois eu vou trazer uma E vou meter para dar no lua se vocês quiserem Já sabem também se quiserem comprar jogos Game Mode O link está aí na descrição Código Ultimate 465 Se quiserem comprar coins FIFA Coin Small Também está aí Código Ultimate As coinezinhas Coinezinhas e... Pá o FIFA Pá o FIFA Não, pessoal, vocês sabem como é que isso funciona Nós voltamos quando estamos dentro do primeiro lobby da SG Por isso... Até já Pessoal, estamos aqui no primeiro SG E aí merda Vamos apanhar nada UUUUUU O curado, não andras de mim tu Tu andras de mim rápido Rápido I run On the streets All night and day Still run Não é tão malu, por favor Eu não conheço os mapas, Otuga É agora isto corre-se Isto corre-se devagarinho aqui, mano Brinque-se não Está aqui, está aqui, está aqui Nada UUUUUU Um bife e um frango Só para cima, pois Só para cima, só para cima Só para cima, só para cima Diz Otuga Lime Leder dá para descer para baixo de uma cadeira Otuga está a gente aqui atrás Merda Não vai morrer, não O gajo tem cana de pesca Está aí, apanha uma espada aí, Otuga Eu só me confio que tinha uma espada aí Não, apanha uma cana de pesca Para aqui UUUUUUUU Tu anda cá, anda cá, anda cá Está aqui este cabrão O que é que ele está a vir atrás? Ah não, é Sub Peço desculpa SOS LOL Era Sub Ele disse print de favor E eu quando vi isso já estava tipo AAAH Com a espada enfiada mesmo no bucho Pega Pessoal, peço desculpa já aqui Eu não vi o nome daquele subscritor Mas desculpa mesmo imenso Eu não reparei, pessoal Deixa-me só tirar isto aqui E eu pensei que ele tinha um homicidiar Não tenho nada mano Só tenho comida Só tenho comida Só tenho comida Anda para cima Curto Agora já não digo só para cima Calma Vamos lá Eu nem comida tenho Estou que beber bem Ainda pedaste por descontente Ou a cabeça de pizza Precisaste de um franguito Eu arranjo daqui um franguito Estou com a tua irmã Vai-te fodei foda-pudo Ah frango Ao ver dizer que aqui tinha um excesso Pois Já me lembro deste agora Eu acho que traz esta Ah, consegui boa Uma espada de gold Também tenho espada de gold Ah lá, arranja-mei um franguito então Um pito, pito assado Toma lá Está assado? Tá Eu tinha aqui comida Foi só para me gastar a minha Vai lá no cu foda-pudo Só tenho uma potato e um beth Chego embora daqui Tendo que matar gajo Estou com Ando lá Ando lá Estou com um fijetito Jogas muito rapaz Só andaste muito tempo parado esta lenda Aqui dos SG Ou então não Ei, outra gold Calma Já nem sei correr nisto Calma, calma Está aqui um gajo Está aqui um gajo Está aqui uma gajo Estou para para fora Estás aonde? Estou aqui Estou aqui Estou aqui E o gajo vai, o gajo está aí no Tuga, o gajo está aí no gajo, está-me lido, está-me lido, está-me lido, está-me lido Tudo para mim aí está, é assim que se faz Filhos da puta que eu mato É assim que se rouba a cena no Tuga, pega lá Calça, não tinhas calças Tinha calça sim, mas... Mas essas são muito melhores Vou ter cor aqui mesmo Oh, vou ter cor ouro, Tuga Porquê que estás a falar do Bregesse, afastaste-te para o Bregesse? Como aconteceu agora? Aproxima Tuga, se chama, aproxega até aqui Eu estou no mesmo sítio, não sei porquê Queres sentir o teu color humano, Tuga? Foda-te Oh, calma, uma espada de madeira, oh my god, evolui para a espada de madeira De gold para madeira, sem dúvida, isto é mesmo ao contrário Fui está Onde é que tu estás, a cabeça? Só porque o gold... Eu estou aqui dentro de uma merda Olha tu ali, oh Tuga boa, está tudo? Cabrão ainda não falou para mim e foi para acabar Eu vi, está ali Vem lá Pá, estamos a perder muito tempo aqui nesta carroça Neste casarão Isto é um casarão, brinques Como é que se tem aqui mais de 30 chestes? Olha aqui outro chestes escondidinho Olha, mais bifos Oh, doutor Mar Queres uma melancia? Oh, está bem cá, está bem cá Pessoal já chega disto Vamos lá, Alcia Não Como é que me armazamos da puta da casa agora, Tuga? Pois agora é só descer, pelas escadas Estou com estipado pessoal ainda Já Para quem me sabe Ah, ultimente eu estou a montar Não está Infelizmente não está Anda lá tu Siga a cabeça Anda ao gordo Ou a não da merda Não é tua prima também Que não é não pessoal, para quem me sabe tu eu tenho 1,20m Não tenho nada Este lado está onde eu tenho orgulho até de total 1m só Não, não tenho tipo 1,50m e tal ou 1,50m Será que tem aqui algum chest? Vê lá, olha pelo jornal se fiz algum chest vai lá buscar-lo Está aqui um hora Viste tudo Ah, eles seriam bem pessoal, cabrão do Tuga, Tuga Deixa eu ver lá se tem aí que eu vou buscar o outro Estava assim ainda por cima, fuck Não importa, anda lá tu Vamos embora, mas é daqui que isto não está lá Vamos à praia, inimigo Está aqui a sua escada, ó Eu sei sair daqui, viste? Tu sabes sair, eu só sei entrar Oh sim Anda lá, Tuga Agora nós vamos os dois fazer tactical Aí tens capacete, tu Tens Davas-me uma setua chestplate, Tuga Era já mesmo Ah lá, Tuga, dá aqui a chestplate ao pai Com umas botinhas de iron tu tens Brinks E eu dou-te as botas de iron Me dás uma chestplate e as tuas botas não Está bem, não dá para fazer negócios com Tuga Anda lá, anda lá Tuga, eu estou confiante Está ruim, carai, está ruim Só falta o quê? Bilhões de pessoas Olha, chega ali a... A carroceria ali Naquela parte que está assim na mão Foda-se Para de não dar isso, seu cabrão Assustaste-me? Anda lá Ó, está ali o mal Mas toda a gente já veio aqui, certeza Já vieram Vamos aos boas lá de cima Já vieram, ó Tuga Já andou pelos manos Se tiver lá uma espada Já vieram, Tuga Tivemos de ter vindo logo por aqui Já vieram, se tu quiseres tirar a puta da casa A dizer Ah, eu já morei aqui Eu conheço bem isto Sim Se não dizer que sim Vem, ó Tuga Eu penso que isto é da barra à quer Isto não é barra à quer Já vieram Para quem não percebeu pessoal Barra à quer é um... Um ouço De carroça Eu vi, tem um... Um álbum de coisa a ver Pois tem Vamos saltar daqui Everybody do Jump Não, estou a brincar Estou a brincar Everybody fucking jump Onde é que estás aí tu? Ah, está aqui o ché Ah, lá atrás de mim não tem nada Também aposto Tinha alguma coisa? Tudo limpo, mano Tudo limpo Bora só retrasa daqui Está limpo, está mais que limpo Pensa-me o coração Acho que és do Minotaur Vou comer uma cookie, espera aí Ah, anda Uma cookie Sabes que eu tenho uma subscritora que te chama cookie, Tuga É fato de respeitar-se a dizer isto Siga lá Pronto a falar a sério, Tuga Falta o respeito Olhe que bom para ela Ei, o quê? Tuga logo a atirar Vazio Ela não tem a tua idade Fogo? Siga mas é aqui Aqui no campo de futebol acho que havia um homem Pessoal que dizem aí deste swag aqui no Rio Presente Mas é aqui um gajo Ei, o que é aquilo? Um blaze? What the fuck? É o blaze do gajo É o blaze do gajo Cuidado, cuidado É o gajo já sentia diamante, Tuga Siga lá, siga lá na membra Caralho Siga lá, siga lá Tuga Vamos os dois Já estás morto Não foi nada porque ele vai conseguir fugir Ele tá aí para a ver do blaze dele Caralho É um blazer É com blaze, Ascela também é tudo É um, que e tá, na atrasa, na atraso Acabou a vida Acabou a vida Ouuu Fantástico Samarararaaaaaa Para da verdade vai aqui, Tuga Siga, siga, anda para aqui Vamos aqui para Tuga Tuga e eu tenho aqui uma outuga tadata tratar ui tantito aqui meu Deus a sério? traz 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 espada de madeiras tenho aqui uma coisa para ti mas acho que to-te para ti tuas vasos pedra ultimente onde é que foi buscar isso? não faço ideia quem é já otário anda lá anda cá Othuga onde é que estás? estás aí na casa vou mal tentar violar aqui nando as chegadas ei tu és daima do ato brincos em que sogrim de artista ali umas vasos pedra olha que o chão não fui aqui deitei mas ta aí Ah então fiz umas fadinhas agora Calma Ó Tuga, OLHA ONDE É QUE TEMOS UMA Eu tenho que ser devido a uma falda aérea PANICO 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 Tuga olha para mim Acho-me bonito ó Tuga Eu sei que sim sou lá Amo-te rapaz Obrigado Pega isso caralho Pronto Ok, calma agora temos que ir ao sitio onde tem uma chafosa Como se vai ser esse pleito uma... Uma comida, sim Não tem comida nenhuma Não tem comida nenhuma não há problema Ando cá isto é... Ando cá Estou aqui atrás de ti ó Conas Já estava a me vir embora, aqui atrás de ti Uma, duas, três, quatro Isto é comida com fartura, isto é notámos de Natal Caralho Só bom Natal para todos já que estão a ver Ainda falta Natal, estou a sair mas bom digo já Digo já Coma muito Bolo Rei Para ficarem gordos tipo eu Eu não curto muito Bolo Rei Para o Bolo Rei não curto Desculpem lá pessoal se vos desiludir Não sei que um gordo como eu tem de gostar de tudo mas eu gosto muito Eu curto mais tipo comer tipo 40 donuts de uma vez Por acaso olha bom desafio gostei gostei Um dia me trago um desafio para o canal de comer 40... Não, não trago Ele não come, tu engolas aquilo mesmo como sempre A tua mãe é que tem gigantas fundas DEEP TROUTE É o que eu tenho que dizer para a sua cabeça GRIGANTAS FUNDAS DEEP TROUTE Caralho Até que tu lhe estás de cabeças? Não sei, tu desapareces Autuga Estou aqui a tua frente já Estás tão pequenino nem te vi Autuga Anda lá Espera por mim não cabeças de quilhas Olha está aqui um baulo, nem sabes abrir estes baulos aqui dentro Olha vês a desperdiçar um peixe Foste o campeonato Anda Está ali o Meade anda Nem conhece este mapa Eu também não conheço mas ao menos chegou naquele Meade E agora estava aí para os esticos do AeroMeade Eu nunca cheguei aqui mano Nunca cheguei aqui mano Nunca cheguei aqui No coisa é muito mais checho No cubo No cubo Pá não tem culpa pá Mandaram o servidor abaixo Anda está em manutenção pessoal Está em manutenção Já está em manutenção Pá diz mesmo Mantem leção para anti-togarras Não me viram lá dar com os cosieters Não está em ninguém Tuga bejia ou me? Bejia 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 Estás a bejear Tuga? Como é que sabes que isto? Isto vai reiniciar Não mas estás a bejear a bejia Porque eu só vou fazer uma espada cara Estou tipo com as costas Ah a espada da Iron Que sabor Que sabor tu Queres ter a espada de pedra Para juntar na espada de pedra da Fénix Que é muito mais forte que as outras todas Oh sim sem dúvida Quero isso mesmo Anda por aqui Nós não fomos ali Nós temos aquela Não apareceste é isso Tuga Aqui carasço Estou bem cego aqui Estúpido Dou-te já dois ites As fotos já há Estão seis pessoas Tuga Seis pessoas Sabes o que isso quer dizer? VITÓRIA É isso que tenho que querer dizer Seis menos dois dá quatro Faltam matar tipo dois gajos Que é para irmos a deadmatch Vá lá Tuga Siga Oh está aqui um gajo já Onde? Eu estou a atrasar Tuga Oh Tuga queres lumes? É que eu arranjas já É que eu ainda fui perguntar onde E esta tratada de armitos E esta tratada de armitos Vamos lá Anda comigo Tu usei os cheitos Estás sempre a cheitar Deve saber se estavas com os cheitos de olhar Olha aqui o ex-players Anda lá Olha lá anda lá Eu estou a correr de caralho Oh Tuga Ei o mano este ano que bonito Olha isto é um bom lugar para levar uma dama Isto isto é isto Oh sim Tem ali um monte e caralho ali atras Monta merda Monta merda és tu Tuga Cheeeeeee Chebara Batum Chebara mesmo Batum Ei a tu que estas a sentar nesta casa Sabes que isto tem alarme Tu és um dolo mano Não interessa Vou lá acima primeiro andar a ver se veja alguém Ah é vais ver alguém aí da altura E olha um chefe duplo aqui Só por causa da mania Sem nada Uh está ali um gajo Está ali um gajo Tuga anda cá abaixo Rápido rápido Estou a descer Rápido eu vi um gajo Eu vi um nome Ele não vem com grupos Está ali está ali está ali Estás-me a ver ou tu? Onde é que estás caralho? Logo cá fora da casa em frente Eu não estou Ah não não quem está ali? Eu tenho fome Segue-me atrás Segue-me atrás Tuga anda por aqui Deixa-me ir à frente para se eu morrer Morreu onde é que estás? Subiste? Está aqui está aqui com a cabeça de quilhão Está mesmo mal aqui Opa! Ah estou! Ah estou! Ah galpai É isso aí está-me a jogar É isso aí está-me a jogar Um arquito para mim Estou a estar ali fora não tem capacete E filha da puta de capacete está ali fora Tuga Não me acredito Não me acredito Partiu para ser Devo dar a volta Não dá! Como é que tu vais lá fora? Não dá para sair Tuga Faça um mega jump faz ver Não dá a cabeça de Tuga mesmo Onde é que tu estás a cabeça? Estou a descer E está ali o coiso estou a vê-lo Daí boost Tuga! Daí boost! Não dá Estou a tentar partir o item para o coiso cair Ah isso acho que dá Estás a esperar Vou tentar Estou a ver estou a partir Estou a objear É? Faz como um selenho Sim sim olha O que é que é? Apeitaste? Não está lá Não está alto Não Foda Foda Mas está aqui vai das cenas WTF Isto é de stone E então por cima tu também tens capacete de merda Não preciso Não preciso Não preciso Queres um pau? Já tenho o meu A tua mãe também tenho o meu partido com ela Precisas comida? Oh! Oh! Não Tens setas? Tenho algumas Dá bastante mais algumas Tens o arco? Tenho Olha para 10 setas agora Eu só tenho um arco Tenho setas Tenho 14 setas Ah pois Obrigado Estamos 5 5 Faltam 2 Faltam 1 Para ir a deadmatch Não sei se são 4 ou 3 Não sei Aqui neste servidor não faço isso Eu saio de um spot nas montanhas Tipo que Eu saio de um spot tem lá um machado de iron sempre Mas eu também não sei Não sei onde é que é a entrada Mas neste mapa tem sempre Olha ali um maulo Ou sim pelo meio da água Vai que eu porteste Olha comida Comida Estou de protecção de mochila Agora aqui por baixo E isto é o que Duga? Isto é uma entrada Acho que era ai que eu vi o Tiago algumas vezes jogar aqui Não é nada Não tem nada? Tem Tem comida Mas sei o que é que tu estás a falar e não é aqui Olha 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 ali um excesso Um excesso aqui A seguir tipo viras um bocadito a direita A direita não a esquerda e outro Estou aqui dentro Olha um arco Mas sei lá cacau tu? Deve ter um lego Hum? Deve ter um legozito Normal Se me ledra Estás ver que é? Oki toki Recuperá Liga-se um Tuga Será que você não encontra comida? Onde é que tinha que dizer? Eu também sou eu encontra comida És mesmo GORDE Tuga Onde é que tu estás? Eu estou a procura Eu estou dentro do estádio mesmo Ou está dentro do teu ring Siga jogar uma baleta Tens a ir uma bala quadrada Siga O que é isto? Uma fonte? Ou uma mejadeira? não tem nada adianta, podia ter vamos gd? ande lá, ande lá tu gá foi só o caralho, estás a desmotivar está muita pica aqui, está a manter muita pica agora só por estar desmotivar, oh 4 players só tens de acreditar tu gá não está desmets nada tu tens, já tens, estás fixe mais ou menos eu estou fixe só falta o cap do obey falta-me um cap do obey ao baixo, estou aqui já não estou querendo me darei lá em cima para ir buscar aquele baú e eu não faço isto o que é que eu disse nintendo, tem aqui 2 chestes em baixo, só por causa da tua mania só por causa dessa mania oh tu que está com um gajo, oh tu que está com um gajo está com um gajo, ajuda-me, ajuda-me, vou morrer, vou morrer, não me acredito oh, estou subindo, estou subindo nuve, nuve, nuve vai lá no cuno está aqui nisso e vai ter que tirar outra vez para buscar aquela merda tu estás junto tu estás junto ai 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 Ihhh e ai tipo se tivéssemos o oMax fogo, já tinham as duas espadas é e se tivéssemos o Logan do obey, que ficou lá em cima e eu andei aí a matar o Spanish é verdade e o que acaso passou, eu não percebo, só com nós o que é que isso acontece ah o Hoox sellas vindo e refil, vamos ao myd vamos ao myd Shast es pergunta o povo fast, fast, fast ants urn Forest, urn obrigado está ai o Thanks até ai o Essentially e continua, continua a correr Não dei nada de jeito E bem pessoal A partida anterior Estava tudo normal Ia ser apenas um jogo normal Um jogo normal Que o pessoal joga, diverte-se E ganha talvez Como poderão ver os xerxes Só tinham tido refill Estávamos 4 players Parecia tudo tão bonito Numa tarde de inverno Faria como ao caralho E eu aqui de t-shirt E doente Até que Eu lembrei-me de carregar no F11 Sem querer E parar a gravação E como isso não bastasse Eu já ia voltar Falta dois segundos Meto-te atento Como isso não bastasse O que aconteceu Foi que Quando tentei voltar a carregar no F11 Para voltar a gravar O meu Minecraft Ação respondeu E... E pá pronto Estou morto Estás morto? Não há problema Confia em mim Estás o que eu tinha? Não Chapates de iron Um chestplate de gold E umas botas Umas botas de iron Só vá E como é que foste morrer? Sou vagabundo Não percebo Mas ainda não tinha nada equipado Não sei onde é que tu estás Mas estou ao teu topo Anda cá Anda cá Estás branco para quê filho? Estás branco para quê filho? Estás aqui para quê? 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 Tu vens me ter medo a quem? Tu não mete medo a ninguém caralho Isto aqui não é tua cara Anda para baixo Anda para baixo Tuga dá-me aí co-op Exatamente Vira à esquerda Vá em frente no lag Está lá um chest No lag Não atrás Aqui eu já vi Já tirei Anda bora Olha anda aqui Continua Isto É bem vou ver se está aqui alguém Oh my god só precisa estar neste gol Vê Vê aí oh Tuga Está ninguém anda Vem em frente Espera 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 Desce 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 Calma estou aí Desce tem lá um chest em baixo E passas a ponte Eu estou ao meu chest Eu acho que já sei qual é isto Não me leves para a morte oh Tuga Por favor Hum Faltam 10 pessoas meu puto Siga Como é que faltam 10 pessoas se estes começando a 2 segundos? Então faltam 10 pessoas Porque isto não tem tipo a cena para Vai em frente À direita tens um Quase no fim da ponte tens lá um chest Agora 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 À direita Depois tenho um W de lado esquerdo Que eu já vi Você tem comida oh Tuga Tu queres Já é bom Vai seguir já apanhas itens Vai aí ah vai à esquerda Eu vou ver se lá atrás tem alguma coisa Mas eu acho que não vale a pena Foda-se a série oh Tuga Anda continua por aí Sem ligação até uma casa Isso aí eu conheço a chamar Olha aí olha aí Atrás dessa árvore tem uma coisa Olha Nada outra vez Foda-se a série oh Tuga Tipo as cenas mais escondidas Anda Continua por cuidado Olha os buracos hein O atário vai cair também Não Chuga Tipo a pé da última árvore da direita Tens um chest no chão Yep Pô se estás a ver mesmo bem Com esses reis Estás a funcionar bem Depois passo a uma altura depois do jogo Vou tentar Não sei Não sei se isto vai dar Entra aí que eu vou Vou só ver se te veem alguém ou não Nope Estás completamente sozinho Não está sozinho na merda Porque isto não tem nada Olha dois bifes Estão sete pessoas Estão sete pessoas Keep calma Estão sete como é que estão sete eu estou com estes equipes de merda Eu tenho uma espada de madrador Foda-se está perdido isto Continua que há mais casas ainda Anda 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 Rápido Sim Agora só tens um baú aí na ponte Sabi Também no meio da ponte também Mostrei que não ouvi-ces Fosse um capacete de merda também Foda só tu eu vou mesmo Partir esta bosta tu Co-dia Co-dia Vamo lá co-dia toda a gente Co-dia Entra aí a casa otário Não calma estou a ver se tem alguma situação à volta 5 players Não estou a gostar Estou a gostar Estou a gostar Faltam e fazes até 10 metros com essa merda Estou bem equipado Está tipo tudo full Dima Não aqui dentro agora tem equipes Dima para mim Olha gostei Espada de pedra Nada mal Não é nada Vai a onda de cima Pode ser que tenham lá alguma coisa Eu não consigo entrar Está lá ao pé da cama Lá ao mesmo canto Depois desces Olha isso é split de merda Oh full equipes de merda Curti eu tudo Curti Que é isso? Curti Olha vai continua para a ponta da ilha Pode ser que aquele chess tenha alguma coisa Estava o mesmo boeda escondido Vai mesmo até a ponta Que eu tenho cuidado Calma a barra morto Ah e depois mandaste para dentro de água Lá embaixo Está onde? Estou na ponta Aí do outro lado Isso desce Acho que à tua direita Carai está lagado Para filha da puta PC da merda Não estás lagado Eu estou-te a ver Pronto Agora vou lá atrás E mandas um mega jump Estás a ver ali na ilha De pedra Tem lá um coisa em baixo É cara É cara Não tenho o que? Ah estou a ver Ah Oh Morto Não estou a brincar Eu vou ver onde é que consigo Oh espada de pedra Outra Yeah Porque eu estou sempre a lagar Caralho Estás a ver isto a lagar E eu vou esganar o PC Amém Olha vai e vira à direita Quando descais Continua assim À direita? Olha à direita Olha à direita Direita Esquerda Tenho 5 players nessa altura E eu estou tipo com Uma Ah Entre as torres tens aí um coiso Ah Oh um Dima since boas O que é? Será que estou a ter uma miragem? Olha aí dentro da casa Lá mesmo em cima tens outro Era esse Esqueci Estava a ver agora Se fizesse-me vir aqui em cima para nada. Saia lá velhato. Oh my god. Já foste. Isto não é dead match. É só os três. Continua então. Continua que na próxima casa tens um no chão. Tenho aqui um em cima. Estás a falhar, já estás a ver mal. Só tenho comida. Estás a ver? Ah era aí no meio da montanha. Eu não olhei bem. Olha lá, anda lá caralho. Está aqui ó. É no chão, é esse mesmo. Só tem merda? Pois, normal. Se for lá de merda ali no chão mesmo. Olha lá. Continua a próxima torre à esquerda. A mesma torre à esquerda. Olha ali, olha ali. Não estás a ver bem as cenas. Está desse lado o que queres? Tens de ver tudo, oh Tuga. Tenho. Tu tens o XD para quê? É que nem a chitar consegue chegar ao outro. Estou que eu não estás a chitar pessoal. Estou a usar desde o início do vídeo. Olha outra espada de pedras. Estou a pegar nas espadas de pedras todas. Fazer coleção. Chegas depois ao dead match e das. Pega lá os gays estão sem espada. E eu não, não meu amigo. Vamos fazer uma luta justa. Onde é que tu vais? Estás aí ao contrário ou não? Não. Estás aí certo. Vai, 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 vai. Só é que eu só queria encontrar um gays que tivesse só o resto dos equipos que me faltam. Estás a ver? Eu tenho um capacete. E... As calças. Olha. Estás a ver aquele bolo ali em cima? Não. Na torre esquerda? Estou. Na torre? Siga lá. Vai lá buscar logo cabeças. Oh! Um Dairon e outra espada de pedra. Mais coleção. Coleção. Já tem que ser a fazer uma espada de pedra. Uma espada de Dairon. Digo eu. Falta de Sawcraft. Caralho. Vamos lá. Mantem a calma. Aqui tem alguma coisa nesta casa? Tem lá em cima. Ok. Subindo. Está aqui. Descendo. Descendo. Olha. Calma. Calma. Tinha aqui um arco. Já é bom. Ui. Olha. E depois quando estes dentro da casa do lado direito do rio do outro lado. Está lá um chest. Não. Não vou estar aí para o rio. E tem dois. Dois chestes. Do lado direito. Onde é que tu vais? Tem um chest. Vai até. Ih caralho. Este chest está mesmo escondido. Anda lá. Diz-me onde é que está mais. Vai em frente. Estás a ver ali aquele chest. Vira um bocadinho à esquerda. À esquerda. Não estou a ver chest nenhum para ali. À esquerda caralho. No meio da terra ali ó. Estou a ver ali um. E onde é que está o outro? O outro está atrás desta pirâmide. Está bem. Calma. Deixa-me comer. Piroca. Pronto. Isto está muito injusto pessoal. Está muito tenso. Isto está muito tenso. Isto é o olhar grande o mapa mano. Tu falaste logo no início e como novo que tu és. Olha outra espada de pedra. Esta é a minha coleção. Está a ficar fixe. Está a bolivar. Está a bolivar. Salta para aí para este lado. Eu já vi onde é que está. Pronto. Espero que tenha aí uma chest light dima agora. É. Tem comida. E agora puf. Espera aí. Espera aí que o Alperes manda a swag. Swagástics. Swag. 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 Agora. Na próxima casa. Vira aí nessa casa. What? Deve metros. Já foste. E o gajo dima, dima e iron. Encantado. Tudo encantadinho. Que é sempre bom. Eu não estou bem ninguém. O outro gajo só tem uma chest light de iron. Por que é que eu não estou bem ninguém? Ai olha. Estão. Tem um boi de merdas no meio. Não sei se dá para apanhar. Oh tu cara. Eu estou a ver dois gajos. Mais tu. Estou a ver agora. Onde é que tem merdas no meio? Tem os baús. Mas os baús já devem estar. Cuidado. 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 Ele está a vir atrás de mim tu? Não. Ele está a disparar setas. Por que é que eles os juntaram ao meio? Já foste. Não fui nada. Olha. Estou lá gaga. O gajo desentiu. O gajo desentiu de ti. Está a atacar o outro. Siga lá. Vai lá agora. O gajo me deu ar dedo. Vai lá apanhar as cenas dele. Cuidado. 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 O gajo está a vir atrás. Está. Preciso trocar. Preciso arranjar maneiras. Já foste. Não. What? What? Ultimente a trocar em cenas. Tipo. Só que o gajo tem tudo encantado. Estou fodido. Só se ele não tem espada. Eu acho que ele não tem espada. Ele só tem arco mano. Acho eu. Senão ele já tinha atacado. Cuidado. Ele está em shift. Continua atrás. Do outro lado. Continua atrás. Do outro lado. Ele está a ir para a direita. Mas está quieto. Ele está a ir. Cuidado. Cuidado. Eu acho que ele não tem espada. Ih caralho. Tem espada sim. Estou morto. Estou morto. Estou ao meio. Pessoal GG. Espero que vocês tenham gostado. Este vídeo deve ter ficado gigante. Mas de qualquer maneira. Eu conto com o vosso like. Apesar de não termos ganho. No anterior se calhar conseguimos ganhar. Não sei se eu estivesse com o Tuga. Mas aconteceu aquela infelicidade. Eu decidi não mesmo por. Porque achei que ficou bastante engraçado. Não se esqueçam de deixar o vosso grande like. Favoritar. Já sabem. Rouba bacana. Shining pepper. Jogos. Game old. Está tudo na descrição. As cenas todas. Fifacoins Mal. Exatamente. Obrigado por me lembrares. Já sabem. Seguirem-me também no Facebook. No Twitter. No Instagram. Que eu posso passar-nos regularmente. E é isso. Daqui finalmente até para cima. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. E daqui foi Tuga Master. E foi. Pessoal passei também no canal do Tuga. Que está aí na minha box. Portanto até para cima. E foi. Que está aí na minha box.